Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido também, boa madrugada, não sei que horas você está vendo esse vídeo revisão. Olha só, gurizada, hoje é um treinamento para ppdf, tá? Sobre a lei de abuso de autoridade. O treinamento, ele funciona da seguinte forma, a gente traz algumas questões aqui e comenta as alternativas e comenta também as questões erradas, tá? Para tentar abranger a maior parte do conteúdo possível em um treinamento de questões, tá bem? Gurizada, sem enrolação, sem delongas, vamos seguir o vídeo, tá? E peço que antes você se inscreva no canal e deixe seu like, tá? Compartilha aí nos grupos de estudo para nós, que isso é muito importante para nós. Vamos lá, gurizada, então vamos começar a lei de abuso de autoridade. Eu acredito no mínimo duas questões na prova da ppdf, vamos seguir. Olha só, pessoal, pessoal, eu não trouxe questões da Banca OCP, tá? Até porque eu não achei, mas eu quis trazer questões de 2022, questões atuais, para vocês verem como tem caído esse ano já. Olha só, pessoal, assinar a alternativa correta. A condenação, a condenação pela prática de crime de abuso de autoridade afasta a possibilidade da aplicação de sanções de autoridade civil ou administrativa relativas ao mesmo fato. Pessoal, ela não afasta, tá bem? Porque a responsabilidade civil, administrativa e penal para a lei de abuso de autoridade são independência entre si, ou seja, pode haver uma condenação por cada fato, uma condenação por cada natureza, tá bem? Vamos seguir. Vamos achar a alternativa correta. A inabilitação para o exercício do cargo, mandado, mandato ou função pública pelo prazo de 1 a 5 anos é um dos efeitos automáticos da sentença. Pessoal, falou em efeitos automáticos, tu liga o chipzinho na tua cabeça, mas aqui não fala em reincidência. Por se tratar de crime próprio, os crimes de abuso de autoridade somente poderão ser cometidos por funcionário público. Pessoal, não, olha aqui, tá errado, porque também os crimes de abuso de autoridade podem ser cometidos por particulares, tá? Particulares em colaboração com o agente público, tá bem? O particular, ele pode instigar o agente público a cometer determinado crime. Neste caso, o particular responderá pelo mesmo crime que o funcionário público. Acontece que isso tem que abrir a aspas e saber que o particular, ele deve saber da condição de funcionário público do agente público, tá bem? Vamos seguir, achar a alternativa correta. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas é causa de aumento de pena nos crimes de abuso de autoridade. Pessoal, a divergência não configura crime, tá bem? Tá lá nos artigos da lei de abuso de autoridade que a gente vai comentar aqui mais pra frente. Olha só, essa questão está correta porque a divergência não é crime nem causa de aumento de pena, pessoal, tá bem? Aqui a nossa alternativa é alternativa E, a perda do cargo como efeito da condenação é condicionada, é condicionada a ocorrência de reincidência, tá bem? Em crime de abuso de autoridade. E deve ser declarada, declarada motivadamente na sentença, pessoal. Só pode acontecer a perda do cargo no crime de abuso de autoridade se ocorrer a reincidência em crimes de abuso de autoridade, tá bem? Só no caso de reincidência. E não é efeito automático, pessoal. O juiz tem que declarar na sentença, tá bem? Vamos seguir e vamos ver os comentários aqui. A questão A, pessoal, olha aqui, as penas desta lei aplicam-se independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Então, pode haver uma condenação de natureza civil, uma condenação de natureza administrativa e uma condenação, pessoal, de natureza penal, independentes, pessoal. Olha só, são efeitos da condenação, preste atenção, tomar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, ó, o juiz, a requerimento do ofendido fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos por ele sofrido. Tá bem? Olha só, pessoal, também é um efeito da condenação a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, pessoal. 1 a 5 anos. E também a perda do cargo ou mandato ou função pública, pessoal. Tá? No caso do inciso 2 e do inciso 3, para ser aplicada essas sanções pela lei de abuso de autoridade, tem que ocorrer o quê, pessoal? Olha só, tem que ocorrer a reincidência em crime de abuso de autoridade, tá bem? E não são automáticos, pessoal. Não basta haver a reincidência. Teve haver a reincidência mais, mais declaração motivada do juiz da sentença, pessoal. Olha só, são condicionados à ocorrência de reincidência e não são automáticos. Não são automáticos. Devendo, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Tu não vai cair nessa pegadinha, tá bem? Tu não vai cair mais nessa pegadinha. A alternativa... Cadê ali, tá? A divergência na interpretação ou na avaliação dos fatos ou provas não configura crime de abuso de autoridade, tá bem? Não configura. Tu tem que decorar somente essa frase. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos não configura crime de abuso de autoridade, tá bem? Vamos lá, gurizada. Vamos seguir. Olha só. Questão 2 também de 2022. Olha só. Em consonância com a legislação penal vigente, a autoridade responsável... Olha só, pessoal. A autoridade responsável pela custódia que prolongar a execução da prisão temporária, tá? Deixando-se em motivo justo e excepcional de promover a soltura do preso quando esgotados os prazos judicial ou legal incorrem em crime de... Olha só. Aqui foi tu, pessoal, tá? Foi o policial penal que não soltou aquele indivíduo, tá bem? Aquele apenado, quando devia ter soltado, tá bem? Já havia uma ordem judicial pra ser solto aquele indivíduo. E a autoridade policial responsável pela custódia prolongou a execução ali, foi omisso e não soltou aquele preso. Ou talvez, querendo, com dólar também não soltou o preso. Em qual crime vai incorrer essa autoridade policial penal? Um crime contra incolumidade pública? Não. Contra administração pública? Também não. Contra fé pública? Não. Ele incorrerá, pessoal, em um crime de abuso de autoridade, tá bem? Ele deveria ter soltado aquele indivíduo. Já tinha uma ordem pra soltar aquele indivíduo. E a lei de abuso de autoridade regula que quando ele tinha a ordem já pra soltar aquele indivíduo e prolongou a execução da pena daquele indivíduo, ele incorrerá sim num crime de abuso de autoridade. E é uma aposta, é uma aposta muito grande pra nossa prova, pessoal, porque tem relação com o cargo, tá bem? Aposta. Olha só, pessoal. Deixar injustificadamente, tá? Injustificadamente decomunicar a prisão em flagrante autoridade de teoria legal. Prazo de seis meses a dois anos. Incorre na mesma pena quem, pessoal? Quem que também incorrerá na mesma pena dessa lei de abuso de autoridade? Incorre na mesma pena, pessoal, quem prolonga a execução, olha só, prolonga a execução da pena privativa de liberdade, pessoal, tá? De prisão preventiva, de prisão temporária, de medidas de segurança ou de internação. Deixando sem justo motivo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após o recebimento ou de promover a soltura do preso, quando esgotado o prazo judicial ou legal. Pessoal, tu recebeu o alvará de soltura lá no presídio, tu tem que imediatamente soltar aquele preso. Sob pena, eles estão incorrendo crime de abuso de autoridade, pessoal, tá bem? Detenção de seis meses a dois anos. Acho que eles não vão ser tão chatos de cobrar isso aqui. Mas é detenção, tá bem? Olha só, pessoal. Agora trouxe questões da CESP, tá? 2022. Presta atenção. Lícita. É lícita. Presta atenção. Vai circulando. É lícita a conduta de agente público negar a interessado acesso aos autos de procedimento investigatório, tá? Procedimento investigatório de quê, pessoal? De infração penal, cível ou administrativa, antes de sua conclusão definitiva. E aí, Guizardo, tu tá confuso nessa questão na hora da prova. Tu acha que é lícita a conduta do agente público negar o interessado o acesso aos autos? Pessoal, questão errada. Por quê, pessoal? Por quê? Porque é ilícita, é ilícita, é ilícita essa conduta. Ele não deve negar acesso aos autos de forma nenhuma, pessoal, tá bem? Questão errada, erradíssima, tá bem? Olha só. Negar ao interessado, ao interessado, a seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, tá? Ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, cível ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, tá bem? Ressalvado o acesso das peças relativas a dirigências em curso, tá bem? Ou que indiquem a realização de futuras, cujo sigilo seja imprescindível, tá bem? Então, pessoal, esse procedimento de investigação preliminar, ele deve ser divulgado ao defensor, tá? Do acusado ou interessado. Ressalvada a hipótese deste sigilo ou quando há alguma investigação em andamento, tá? Tem um documento ali sobre alguma investigação em andamento, esse documento aí não pode tirar o vistas à pessoa, porque ele pode saber daquela investigação e tentar esconder um bem dele que estava ali oculto, tá bem, pessoal? Ou tentar mascarar aquele crime que ele estava cometendo, tá bem? Vamos seguir. Aqui também é detenção, tá? Olha só. Questão 5, pessoal. De acordo com a lei de abuso de autoridade, julgue o que segue. Olha só. Questão 5. O agente responsável pela investigação que antecipar por meio de rede social, tá? Atribuição de culpa, antes de concluir a apuração e formalização da acusação, terá cometido crime de ação penal pública, punido com detenção. Pessoal, essa questão aqui tá correta, tá bem? Tá correta. É cheio de detalhes, mas tá conforme a lei de abuso de autoridade. O delegado, por exemplo, ele é responsável pelo inquérito policial. Antes de concluir o inquérito policial, é proibido, é vedado ao delegado antecipar a culpa, a culpa do acusado, pessoal. Tá bem? Por meio de rede social, tá? Sob pena de responsabilização, tá? E também incorrer em crime de abuso de autoridade. Ele tem que ficar quieto, pessoal. Ele não pode estar expondo aquele acusado antes de terminar a investigação, pessoal. Tá bem? Vamos seguir. Olha só. Antecipar. Antecipar. Isso aqui tá? É um crime. Olha só. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuindo culpa, atribuindo culpa, atribuindo culpa, atribuindo culpa, olha só. Antes de concluída as apurações e formalizada a acusação, detenção de seis meses a dois anos. Então, não pode atribuir culpa antes de concluir as apurações, os procedimentos investigatórios. Então, olha só. A gente até respondeu essa questão já em uma alternativa. Pra te ver como cai. Olha só. A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal. Todavia, não se pode questionar sobre a existência ou a autoria do fato, quando já decidido em sentença penal definitiva. Pessoal, questão correta. É o que traz a nossa lei de abuso de autoridade, tá bem? Porque a responsabilidade civil e administrativa, ela é independente de criminal. Mas, a responsabilidade civil e administrativa, ela não pode ser questionada, tá? Quando já for decidido em sentença penal definitiva, sobre a existência ou sobre a existência de autoria ou do fato, pessoal, aquele fato não existiu. Não pode seguir um processo administrativo ou civil. Ou seja, não é ele o autor do fato. Também, não se pode seguir o processo civil ou administrativo. Por quê? Porque a sentença penal já decidiu que não existiu aquela existência ou autoria do fato, pessoal. Questão correta. Olha só. As penas previstas nesse... As penas previstas, tá? Olha só. Serão aplicadas independentemente das sanções civil ou administrativa. Uma vez transitado em julgado, o argumento não pode ser utilizado nas esferas civis e administrativas, pessoal. Tá bem? A perda e a inabilitação do agente para o exercício do cargo, mandato ou função pública são efeitos automáticos da condenação por crime de abuso de autoridade. Pessoal, se tu errar isso aqui, pelo amor de Deus, já te expliquei, pra ti já gritei, questão errada, tá bem? Questão errada. Por quê, pessoal? Porque não há efeito automático da condenação. Então, ele deve ser reincidente e o juiz, pessoal, deve motivar a perda do cargo daquele indivíduo, tá bem? Não é efeito automático. Pessoal, espero que eu tenha te ajudado. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal. Grande abraço e até mais.